Salve galera, fã de GTA! Nesse vídeo de hoje a gente vai conferir algumas cópias, isso mesmo, algumas cópias bem legais mesmo aí de GTA. Sei que alguns vão falar besteira, mas sim, todos esses jogos eu considero como cópias fiéis mesmo a de GTA. Só que alguns tem o seu estilo aí próprio, que se diferencia aí dos outros. E no vídeo eu vou falar um pouco de cada jogo, da gameplay em si mesmo aí de cada jogo. Porque enfim, esses jogos tem os seus objetivos e missões idênticas aos de GTA. Então, se você curte mesmo, comente aí e deixa aquele like aí pra ajudar aqui o nosso canal. E sem mais enrolação, bora lá! Para abrir aqui nossa lista, temos aqui a saga de jogos Gangstar. Esses com certeza são ótimos jogos que se assemelham muito a GTA, mas que se diferenciam na sua história e outros detalhes. Os mapas desses jogos são consideravelmente grandes. Você poderá jogar diversas missões do modo história de cada jogo. E também vai ter muitas missões secundárias, que algumas que você faz são bem repetidas, mas que dá pra fazer. E também tem diversos veículos aí e armas bem loucas mesmo aí pra se usar. Por mais que sejam bem semelhantes mesmo a GTA, a saga Gangstar, são ótimos jogos que você pode estar jogando aí. Então joguem, que são jogos bem legais mesmo. Continuando aqui na nossa lista, temos aqui o DUDE Theft Wars. Esse jogo é meio que engraçado. Não tem ótimos gráficos, mas o que conta mesmo aí nele é a gameplay. Você poderá jogar em primeira pessoa ou em terceira pessoa. E você tem uma liberdade bem grande nesse jogo. Você poderá pilotar diversos carros, motos, aeronaves, e poderá fazer um caos aí na cidade. E usar diversas armas mesmo. O mapa do jogo não é tão grande, mas é o suficiente aí pra se jogar um pouco e se divertir com ele. Se você curtiu, jogue ele que vale a pena. O próximo jogo aqui é o Los Angeles Dreams. Esse é um projeto que de início era pra ser uma cópia perfeita, entre aspas, do GTA V. Mas que no fim, eles acabaram criando o próprio jogo deles. Mas sim, o jogo tem gráficos medianos, pro perfeito, e uma jogabilidade, digamos que, boa. Nesse jogo, ele não vai ter missões de modo história ou algo assim. O que mais é um mapa pra se explorar e testar aí as armas e os carros. Também tem modos de jogo, como desafios, e até mesmo aí um multiplayer pra tá jogando aí com seus amigos. E esse é um jogo que tá bem legal mesmo aí pra vocês estarem conferindo. Então confiram e depois me diz o que achou dele. E aqui na próxima posição ficou aqui com o Payback 2. Esse é um jogo que não tem gráficos lá pra excelentes. E que também tem uma gameplay meio louca, digamos assim. E isso eu acho que foi feito de propósito, mas com o intuito de diversão mesmo. E sim, você vai ter diversas missões aí do modo história do jogo, que tem aí pelo mapa. E muitas delas se assemelham muito às missões aí do GTA. Mas que não deixam de ser ruins. E além das missões, você terá outros modos de jogo, como sobrevência. E também tem um modo online muito louco e muito legal mesmo aí. Então jogue que esse sim é um jogo bem legal mesmo e bem louco. Em quinto lugar ficou aqui com o Signs of Miami. Esse eu considero como uma cópia muito ruim do GTA Vice City. E é um jogo que foi feito aí mais pra celulares fracos. O jogo é meio duro e tem uma gameplay um pouco lenta. Tornando ele quase chato de jogar. Mas sim, tem gráficos médios. E você poderá fazer várias missões aí do modo história do jogo. Usar várias armas e etc. Você tem um celular aí um pouco fraco. Esse eu recomendo aí pra você estar jogando. E o próximo jogo aqui é o New Gangster Cream. Um jogo que digamos é bem recente. E que tem uma jogabilidade e gráficos na média mesmo. Nesse jogo você irá ter um modo história bem legal. Onde o foco mesmo tá em fazer as missões do jogo. Como roubo e matar gangues e chefes. Bem no estilo mesmo aí do GTA. O mapa do jogo é um pouco grande. Tem bastante coisa mesmo aí secundária pra se fazer. E é um jogo que digamos é legal de se jogar. E que recomendo muito aí pra quem tem um celular um pouco fraco ou médio. E que com certeza você vai curtir. Continuando aqui a nossa lista temos aqui o Gangstown Story. E chegamos ao jogo que é mais completo em relação aos que eu comentei antes. Esse jogo tem gráficos bem bonitos. Que é bem no estilo aí cartunesco mesmo. É um jogo que só pela gameplay já se percebe aí que é bem no estilo do GTA San Andreas. Até o personagem é bom um pouco parecido aí com o CJ. Só que nesse jogo tem bastante coisa legal mesmo aí pra tá conferindo. Como os interiores das casas e dos prédios. Tem rádios próprias aí do jogo. Tem missões primárias e secundárias. Também tem um mapa bem grande mesmo aí pra se explorar e jogar. E tem muita coisa mesmo aí pra vocês estarem conferindo. Então esse é um jogo bem top mesmo aí pra vocês estarem jogando. E que recomendo bastante mesmo aí. O próximo jogo aqui é o Grand. Esse é um jogo que não é totalmente perfeito. Tem gráficos medianos e a gameplay dele tem alguns problemas ainda. Como no combate usando as armas ou as mãos mesmo. Mas controlando o personagem ou o carro é bem perfeitinho até. Pelo mapa você poderá fazer diversas missões. E terá muitos lugares mesmo aí pra você estar comprando armas. Comprando carros. E até mesmo aí customizar as roupas do seu personagem. Por incrível que pareça esse jogo aí tem um multiplayer. Que é bem legal digamos assim. Então se você curtiu jogue. E depois me diz aí o que achou dele. Na nona posição ficou aqui com o jogo Mad Out 2. O jogo que a galera mais considera aí como idêntico ao GTA. Nossa. Mas não passa de um jogo bem comum. E que é uma cópia de GTA. Esse jogo eu considero ele um pouco velho. Mas é uma ótima opção pra se jogar ainda. Pois ele tem um mapa consideravelmente grande. E cheio de missões e desafios aí pra se jogar. Ele tem mais desafios aí mesmo envolvendo carros do que armas. Mas tem muitas missões aí mesmo de armas também. Nesse jogo o seu personagem aí pode ser mulher ou homem. Você joga aí com os dois. Mas não muda nada aí na gameplay. É um jogo que digamos que é legal mesmo aí. Então jogue que eu recomendo bastante aí pra vocês. Continuando lindamente aqui temos aqui o Grand Criminal Online. Pra fechar eu coloquei esse jogo. Ele sofreu uma atualização bem grande mesmo. Esse é mais um jogo bem completo aí mesmo pra você estar jogando. O foco maior do jogo está em concluir todas as missões e os objetivos que os NPCs te mandam fazer. Aí você ganha recompensas. O jogo tem bastante lugar mesmo aí pra se explorar. Tem diversas armas. E também vai ter muitas missões mesmo aí secundárias pra você estar fazendo. Tem muitas outras coisas mesmo aí como as rádios aí dos carros. Pode customizar muitas coisas. É bem legal mesmo aí. Então joguem que vale muito a pena. E esses foram os jogos da Kiko considero como cópias de GTA. Mas todos esses jogos você poderá jogar super de boas e sem problema algum. Antes mesmo aí que vocês me perguntem os jogos que eu mais curti aqui dessa lista foram Mad Out 2, Grand Criminal Online, o Gangstown Story e a saga de jogos Gangstar. Esses são ótimos jogos mesmo aí. Mas os outros jogos não deixam de ser bons também. Joguem todos. E também comentem aqui embaixo os jogos que vocês mais acham parecidos com GTA. E eu vou ler tudo. E antes de sair aí do vídeo deixa aquele like aqui pra ajudar aqui o nosso canal também. E se inscreva aí que vai ter muito vídeo bom aqui pra você. Então é isso aí. Tamo junto e até a próxima. Valeu.